Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem dentro aí das possibilidades de pandemia. Mas enfim, hoje eu venho trazer um vídeo de uma playlist que eu não atualizo há muito tempo, que é o Papo Reto Astronômico. É uma playlist que eu criei pra falar de coisas que têm a ver com ciência, mas não são exatamente sobre astronomia em si. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o caso das fake news e o que isso tem a ver com Carl Sagan. Bem, como vocês viram no título, eu vou falar um pouco sobre a importância do pensamento crítico. Na verdade eu tô pra fazer esse vídeo há bastante tempo, mas eu tava na dúvida se eu fazia ele pra deixar aqui no YouTube ou não. Então o que eu fiz foi uma coletânea de stories no Instagram há bastante tempo, aí eu deixei lá nos stories de destaque. Mas eu decidi que eu vou fazer esse vídeo também pra deixar aqui no YouTube, porque eu acho que é um tema muito importante. Bem, o Carl Sagan. O Carl Sagan foi um grande divulgador científico, ele também era cientista, E ele é muito conhecido pelas suas obras, tanto em livros quanto a série Cosmos, que na época fez muito sucesso e na verdade é um sucesso até hoje. E uma frase muito famosa do Carl Sagan é quando ele diz que ciência é muito mais do que um corpo de conhecimentos, é uma maneira de pensar. E é um pouco sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E algo muito importante dessas obras do Carl Sagan é que ele sempre influenciava as pessoas a ter um pensamento mais crítico. A olhar pras coisas e pensar sobre aquilo, sobre aquela informação que você tá recebendo. Será que aquilo faz sentido? Será que aquilo é verdade? Qual é a fonte? Apesar do Carl Sagan ter vivido em outra época, esse é um assunto que ainda é muito atual, principalmente dentro do contexto de redes sociais. Bem, pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do pensamento crítico. Hoje a gente tá num contexto de pandemia, e que cada passo pode significar a vida de milhares de pessoas. Além desse contexto da pandemia, a gente também tá num contexto de redes sociais, em que a gente é sempre bombardeado com um fluxo de informações gigantesco. Então esse fluxo de informação é enorme, tanto no WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Então não é uma tarefa fácil você se bombardear o tempo todo com um monte de informação e você discernir o que é verdade e o que é fake news. Então não é uma tarefa trivial você olhar pra um tweet e ter certeza ali na hora se aquilo é verdade ou não. E juntando essa questão do fluxo de informação mais a pandemia, obviamente vão surgir vários fake news e várias informações que não são reais sobre, por exemplo, o coronavírus. Por exemplo, sobre vacinas e remédios que funcionam ou que não funcionam. Então isso é uma coisa muito perigosa, porque isso coloca em risco a vida de muita gente. Pra quem me acompanha aqui ou me acompanha no Twitter sabe que eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro. E recentemente teve uma reportagem de uma galera que estava vendendo a vacina de Oxford em Niterói. Que obviamente não era real, né? Não era vacina real. Enfim, isso é uma coisa muito perigosa, porque provavelmente algumas pessoas estavam vendendo, talvez algumas pessoas estariam dispostas a comprar. Algumas pessoas estavam realmente acreditando que a vacina de Oxford estava sendo vendida em Niterói. E um dos problemas disso tudo é que muitas vezes as pessoas se usam da boa vontade das pessoas e da inocência de algumas pessoas pra tirar vantagem, como, por exemplo, vender uma vacina falsa. E isso é muito perigoso. Bem, essa questão das fake news e do sensacionalismo acontece não só com relação ao coronavírus e pandemia, mas também com várias outras áreas da ciência. Na astronomia, por exemplo, sempre a gente vê umas notícias super sensacionalistas falando ah, asteroide gigante passa perto da Terra. NASA diz que asteroide gigante está passando perto da Terra. E aí quando você vai ver, tipo, três vezes a distância Terra-Lua, e o bicho às vezes é super pequeno, enfim, eles sempre dão um jeito de colocar um título super sensacionalista pra chamar a atenção das pessoas, e na verdade não é nada daquilo. Então causa desespero nas pessoas à toa. Então, eu venho aqui propor pra vocês, quando vocês verem alguma coisa tipo asteroide gigante passar perto da Terra, alguma coisa nesse sentido, para e pensa. Primeiro, será que aquele asteroide é realmente gigante? Dois, será que realmente está passando perto da Terra? Três, será que a NASA, ela não... Se fosse alguma coisa que realmente tivesse perigo, a NASA própria não falaria, falaria, gente, estamos correndo perigo, etc. Seria o Jornal X que estaria falando que a gente está correndo perigo, sabe? Então eu venho propor pra vocês, sempre que vocês verem essas coisas, assim, que chamam muita atenção, parar e se perguntar se aquilo faz sentido. Tentar ver as fontes, procurar, por exemplo, o artigo original possível da NASA, ou sei lá, o artigo original que foi escrito pelos cientistas, pra ver o que tem ali, sabe? Bem, mas o que o Carl Sagan tem a ver com tudo isso? O ponto é que as obras do Carl Sagan passam essa mensagem da gente parar e pensar sobre o que a gente faz com a informação que a gente recebe. Isso é uma coisa que não só o Carl Sagan passa, mas vários outros divulgadores científicos passam essa mensagem da gente parar e pensar sobre aquela informação que a gente recebe. Então o ponto aqui é a gente ter uma postura ativa sobre a informação que a gente está recebendo. Parar e pensar, será que isso faz sentido? Qual é a fonte disso aqui? Qual é a fonte dessa informação que eu estou recebendo? E eu acho que esse tipo de postura, ela ajuda a gente não só, por exemplo, na vida profissional, mas também na vida pessoal. Ajuda a gente a não ser enganado por aí. Porque muita gente usa da boa vontade das pessoas pra tirar dinheiro delas, por exemplo. E essa questão de você se questionar as coisas é uma coisa raiz da ciência. Você parar e se perguntar por que as coisas são do jeito que elas parecem ser? Qual o funcionamento disso aqui? Por que isso aqui é desse jeito? E a ciência, ela vem muito disso, do ser humano tentando entender o mundo e como a natureza funciona. Mas enfim, nesse vídeo eu venho convidar vocês a ter um olhar mais crítico sobre o mundo. A questionar se as informações que você recebe são verdades e da onde elas vêm. Por que será que as coisas são do jeito que elas parecem ser? Será que tem alguma chance daquilo ali ser mentira? Será que aquilo é sensacionalismo? Será que aquilo ali foi feito pra chamar a sua atenção, mas não é exatamente o que é realmente? Então antes de compartilhar algo, vamos pensar se aquilo faz sentido, da onde aquela informação vem. Tentar entender melhor aí o que que tá acontecendo. Enfim, evitem compartilhar coisas que não são reais. Por que isso pode ter consequências graves? Desde, por exemplo, linchamento virtual a pessoas inocentes, até colocar a vida de milhares de pessoas em risco. Pensa que apesar dessa questão do compartilhamento de fake news parecer uma coisa pequena, uma pessoa fazer aquilo, isso pode ter consequências muito graves se várias pessoas acabam fazendo. Num contexto de pandemia, isso pode salvar vidas. E no contexto geral, isso vai ajudar você e as outras pessoas a não serem enganadas. E além disso tudo, o pensamento crítico vai te ajudar a entender melhor o mundo que você vive e a natureza ao seu redor. Bem, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e é nóis. Até a próxima.